Salve, salve, massa atleticana! Muito boa noite! Seja bem-vindo a mais um vídeo, mais notícia pra você aqui no Galo TV News. Eu já começo o vídeo pedindo o seu like no começo. Não esqueça do like, é muito importante. Rubens Menin, um dos quatro R's, né? Podemos ver aí. Hoje manda no Atlético, faz a revelação. Torcedor sabe, mas é sempre bom lembrar. E agora? Sacha, Eduardo Sacha, negócio fechado, realmente vai para o Red Bull Bragantino. E com isso, dois jogadores saem, o treinador Eduardo Cudê, que em coletiva já disse que quer atacante, vamos sim ter reforço pra Libertadores, porque o Cudê é quase um Sampaoli, hein? A informação é depois da vinheta. É isso aí, massa. Bora começar de informação muito importante. Várias pessoas comentaram no vídeo anterior querendo saber como ajuda o canal. É que você ajuda o canal nesse Pix, faça sua doação, que é muito importante para o Galo TV News. Começa o vídeo falando de reunião. É, rapaz, o Atlético enviou o Fernando, né? Ele é do Siga, para uma reunião, tá? Com mais de 300 clubes. Isso mesmo, reunião com mais de 300 clubes lá em Londres, tá? Pra tratar sobre negociações, como vem andando o mercado. Isso é muito importante, que com isso o Atlético passa a ter mais contatos do que já tem. E quem sabe, com isso, o Atlético consegue até estar melhorando os seus negócios, né? Que do meu ponto de vista, sei que uns concordam, outros não. Cada um tem a sua opinião. O Atlético ainda continua vendendo muito mal. Mas essa reunião com o Atlético é muito importante. E diante disso, o Atlético, sim, meus amigos, agora está quase oficial, questão de tempo. O Atlético realmente botar o dinheiro no bolso, aliviar a folha salarial. E o mais importante, desfazendo os jogadores, vai ter que contratar. Primeiro é o Ademir. Ademir que está prestes a se transferir para o Bahia. Agora a notícia que chega, urgente, do nosso amigo Tiago Fernandes, é sobre o atacante Eduardo Sacha. Está na tela lá no meu Instagram. Segue lá, o elton.galo.tvnews. Eduardo Sacha está próximo de deixar o galo e se juntar ao Red Bull Bragantino. Os valores do negócio giram em torno de 2 milhões de dólares. Perdão, 2 milhões de dólares. Cerca de 10,5 milhões de reais. Comentei com vocês mais cedo, né, sobre o Sacha, que o Atlético esteja estipulado aí entre 6 e 8 milhões para poder estar vendendo o Sacha. Já que o Vasco recuou, né, achou essa pedida um pouco até alta. E o Red Bull Bragantino vem ao contrário do que ele sempre faz, contrata jogadores novos, vai contratar o Sacha porque realmente o Red Bull está precisando de um jogador de linha de frente. E com isso, olha o que meu amigo Tanaka postou. Dinheiro nos cofres, alívio na folha. Atlético chegou a acordo com o Bahia e Red Bull Bragantino para as vendas de Ademir e Eduardo Sacha. O valor total das duas negociações será na casa de 23 milhões de reais, parcelado. E o alívio na folha salarial aproximado de 600 mil reais. Esse alívio na folha salarial para o Atlético neste momento é muito, mas muito importante. Pelo cenário que o clube vem passando no momento, o Atlético ainda vai virar SAF, mas não tem uma data ainda definida. Rio Mecenas, um dos 4Rs, perdão, o Rubens Menin, falou que a gente está sabendo que a situação realmente do Galo é muito complicada, mas a situação realmente é preocupante e tem gente que está achando que o Galo está nadando em dinheiro, gente. Não está. Está aí, ó. Abre aspas. Palavras do Rubens Menin para a TV Globo. Tem que baixar a folha salarial para um determinado valor. Temos um planejamento financeiro. Caso contrário, faltará dinheiro e não podemos fazer bobagem. Está definido como, onde e quando o Rodrigo Caetano é um cara consciente. Fecha aspas. Palavras do Rubens Menin, né? Falando realmente que o Atlético precisa baixar a sua folha salarial, porque senão o Atlético não vai conseguir manter as contas em dia. A verdade é essa. O Atlético que recentemente passou por 13º atrasado, direito de margem, salário. A situação no clube realmente é muito complicada, porém, vai complicar mais ainda. Por quê? Com a venda de Sacha, com a venda do Ademir, o treinador Eduardo Poder, sim, vai querer um reforço e tenho certeza que é um atacante. Por quê? Sai Ademir, sai Sacha. Em entrevista passada, ele já disse que quer um centroavante quando o Atlético tivesse condições financeiras. O Atlético vendendo o Sacha, vendendo Ademir, abrindo uma brecha entre 600 e 700 mil reais na sua folha salarial, pode anotar que vai, sim, chegar reforço para a Libertadores. Então, o Atlético está no mercado observando, por mais que publicamente não diga, é só você juntar o A mais B. Quem que tem no ataque hoje? Paulinho, Hulk e Vargas. Três. Kardec não conta, está lesionado. Três. O ataque é formado por Paulinho e Hulk. Sobra o Eduardo Vargas. Jogo de estreia na Libertadores. Não temos o Hulk que tomou o amarelo. O ataque vai ser quem? Paulinho e Vargas. E quem que vai ser o reserva, já que o Sacha e o Ademir estão de saída? Vai improvisar ou vai subir da base? Acho que não vai. Então, podemos sim ter novidades, tá? Vamos ficar observando aqui realmente a situação para ver se o Galo contrata ou não um atacante o mais rápido possível para o treinador Eduardo Cudê. No vídeo de amanhã tem informação muito importante sobre o Meia, tá? O Meia com o Atlético bem observando. Seu contrato encerra agora no final desse ano e pode ser que dê negócio. Não é inscrito? Inscreva-se no canal. Aquele abraço. Amanhã eu volto com mais Notícias do Galo. Entre 11 e meio dia.